Simpatia rápida e fácil de fazer para qualquer pessoa trazer imediatamente a pessoa que você deseja, a pessoa que você quer, a pessoa que você ama para pertinho de você. Você vai conseguir fazer com que essa pessoa sinta tanto a tua falta que ela vai te ligar no mesmo dia. Ela vai te ligar imediatamente, vai mandar mensagem, vai aparecer onde quer que você esteja, né, doce, com declarações de amor, querendo falar com você, querendo estar com você, te convidando para um belo passeio. Essa pessoa vai mudar completamente e com uma simpatia muito simples, pessoal. Façam, tá? Façam que é muito poderosa. A todos que eu ensino, consegue obter resultados inacreditáveis, tá, pessoal? Maravilhosos. Então, olha, escreva na palma da tua mão o nome da pessoa. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um filho, pode ser o ser amado, a ser amada, não importa. Se ela está com outro já, não importa se ela não quer falar com você, está com raiva, faça que ela vai sentir a tua falta imediatamente. Escreva o nome da pessoa amada na palma da tua mão esquerda, tem que ser na mão esquerda, tá? Você vai escrever o nome da pessoa amada na sola do teu pé esquerdo e na palma da tua mão esquerda apenas uma vez, tá, meus amores? Você vai parar a entrada da tua casa, vai colocar um punhado de açúcar na palma da tua mão, tá? Na palma da tua mão. Escreva apenas uma vez na palma da tua mão esquerda o nome da pessoa e na sola do teu pé esquerdo o nome da pessoa. Na entrada da tua casa, você vai chegar virada para dentro para essa pessoa entrar na tua vida, na tua casa. E você vai bater o seu pé esquerdo por sete vezes dizendo, fulano, eu trago você, eu te amanço, eu te adoço rapidamente. Vai fechar a mão e bater o pé esquerdo dizendo, eu adoço você, fulano, para que você me procure ainda hoje, mande mensagem para que você fique desesperado de saudade, de amor e de paixão por mim. Bate o pé seis vezes com a mão fechada já com açúcar em cima do nome da pessoa, que é açúcar cristal, tá, o açúcar que você tem em casa. Fechou isso aqui, bateu o pé sete vezes dizendo, tá, fulano, eu trago você, eu puxo você, eu amanço você, você vai ficar doce, manso, obediente, você vai ficar desesperado de quer que você esteja. Assim como essa açúcar é doce, você ficará doce para comigo, você vai ficar doce, mansinho, grudadinho em mim, você só vai ter pensamentos para mim, você vai me desbloquear, você vai ficar completamente desesperado, de paixão, só me querendo, só me desejando. Fecha a mão com muita fé, pode fazer essa simpatia em uma segunda-feira. Mas se você não poder fazer na segunda qualquer um outro dia, tá, pessoal, de preferência, lua crescente, lua cheia, tá, de preferência. Pode fazer na lua minguante, Lídia, eu não aconselho, tá, meus amores, faça isso. O que você vai fazer com essa açúcar? Você vai soprar na porta da sua casa, tá, sopra isso aqui dizendo, eu trago você, eu viro os seus pensamentos para mim, fala o nome da pessoa, tá bom? Tem que pronunciar, deixa para fazer quando você estiver só. Fulano, eu trago você, doce, manso, né, grudadinho em mim, completamente apaixonado, só me desejando, só me querendo, tá bom, pessoal? E bata o pé esquerdo sete vezes, dizendo, né, tudo aquilo que você quer. Depois você vai até a tua cozinha, até a tua pia, lava a tua mão, pode tirar o nome só com água corrente, tá feita a tua magia. Soprou o açúcar, deixa lá, tá? Entregue ao universo, tenha certeza que essa pessoa vai te procurar ainda hoje. Eu não dou 24 horas para ela estar já aí te procurando, comendo na palma da tua mão, mansinha desesperada de paixão, tá bom, meus amores? Façam com muita fé, beijo de luz, não esquece de deixar o seu gostei, tá bom? Façam com muita fé, beijo de luz, não esquece de deixar o seu gostei. Façam com muita fé.